Olá a todos, espero que estejam bem. Hoje nós vamos falar sobre a avaliação multiparamétrica da próstata e mama. Meu nome é Wallace Gironde, faço parte do time de aplicações, sou tecnólogo em radiologia e esse conteúdo tem como objetivo abordar os parâmetros técnicos, vamos fazer uma sugestão de alguns parâmetros com aspecto técnico da realização deste exame. Nós vamos trabalhar nessa ordem e vamos explicar porque estamos conduzindo este estudo, quais são as guias, algumas sequências recomendadas e algumas dicas de otimização desse protocolo. Por que eles estudaram a próstata por imagem? O estudo de imagem da próstata vem crescendo nos últimos anos, assim como o número de casos também. Então aqui eu tenho alguns dados mundiais do número crescente de câncer de próstata e são determinados alguns padrões e esses padrões buscam definir o mínimo aceitável, simplificar e padronizar a terminologia para que seja padrão, facilitar o uso das informações de RM para biópsias guiadas, desenvolver categorias de avaliação que resume no investimento suspeita, barra risco. Permitir a coleta de informações e avaliação, monitoramento de respostas, educar os radiologistas sobre relatórios de RM de próstata, reduzindo a variabilidade na interpretação e melhorar a interpretação multidisciplinar. E qual a guia que nós vamos citar? Existem várias guias diferentes, existem várias escolas diferentes e cada médico segue uma referência. E no caso que nós vamos abordar aqui é o Pihades. O Pihades sofreu uma atualização, agora está em 2.1 e é o que nós vamos abordar nessa apresentação. O que consiste o protocolo de próstata multiparamétrico? A gente busca aqui seguir alguns padrões, como eu disse no slide anterior, para ter uma padronização, para que seja um estudo realizado em diferentes equipamentos e em diferentes pacientes, porém com o mínimo de parâmetro aceitável. As sequências sugeridas pelo Pihades, por exemplo, são sequências T2, adquiridas nos três planos, com a espessura de 3,0, um FOV de 12 a 20 centímetros, um pixel menor ou igual a 0.7, por 0.4 na frequência, 0.7 na fase. Ele sugere também uma sequência de fusão, que tem um TE abaixo ou igual a 90, o TR acima de 3 mil, o Pihades aceita 4 milímetros, eu vou explicar mais à frente porquê, a diferença de espessura para o de 3 milímetros do corte T2, o FOV de 16 a 22 centímetros, o pixel menor ou igual a 2.5. A difusão, o Pihades pede que sejam os valores de B, um valor de B baixo, um valor de B alto e um valor de B mais alto, que é de 1.400. É uma sequência para perfusão, uma sequência dinâmica, que tem o TR abaixo de 100 milissegundos, que tem a T de espessura, de preferência que obedeça a orientação espacial do Axial T2. Como opcional, ele pede o T1 com ou sem saturação de gordura, na mesma localização do T2. E ao menos uma sequência, incluindo toda a pélvica, incluindo a bifurcação aórtica, de dinâmica dos pélvicos. E o que é um protocolo de próstata multiparamétrico? Quando a gente fala multiparamétrico, a gente está falando de combinação de sequências anatômicas, com avaliação funcional e fisiológica. O que nós buscamos na próstata multiparamétrica é estudo de estadiamento, a localização, a loco regional, caracterização da lesão e o monitoramento dessa lesão. Aqui eu tenho quatro imagens, onde a primeira da esquerda mostra uma imagem T2, aqui uma imagem T2 com fusão, com uma imagem de perfusão, a difusão e uma curva direcionada à lesão. E a potência de campo? Ela importa? A potência de gradiente também tem alguma importância no meu estudo de próstata multiparamétrica? Eu posso fazer o estudo de próstata multiparamétrico em uma máquina de um TES de meio? Posso. Fica melhor em 3 TES? Sim, porque em 3 TES nós temos mais sinal. Por isso eu consigo obter maior resolução espacial, uma melhor resolução espacial. Consigo trabalhar também com mais sinal. Isso permite, às vezes, um tempo menor de aquisição que máquinas de um e meio. Mas é possível realizar nos dois tipos de equipamento, tanto em um e meio quanto em 3 TES. E o que é importante na preparação do paciente? A história clínica relevante, biópsias recentes, preparação intestinal para que não tenha resíduo no reto. E assim tenha a interferência de artefatos. Preparação da bexiga deve ser um esvaziamento médio. Não pode ser um esvaziamento total, nem a bexiga muito cheia. Tem que estar em torno de médio. O peristaltismo, a gente tem que ter muito cuidado, porque ele vai introduzir artefatos na imagem. E alguns serviços fazem a injeção de antipasmático para reduzir o peristaltismo. Presença de ar pode introduzir artefatos de suscetibilidade magnética, principalmente nas imagens de difusão, que são muito importantes. E os resíduos no reto. O preparo do paciente também é importante para uma boa aquisição de imagem. O estudo foi iniciado com bobina endorretal. E tem a sua desvantagem, porque ela causa uma deformação na glândula. Pode introduzir também artefatos. Ela possui uma boa relação sinal-ruído, porém tem essa desvantagem de deformação da glândula. Só que isso aumenta o custo do exame, o tempo do exame, além dos artefatos. É muito incômodo para o paciente. E dificulta também. O paciente fica um pouco constrangido de realizar esse tipo de exame. E a bobina phase de array, ela consegue adquirir imagem. As novas bobinas são de excelente qualidade, tem muitos canais. E consegue obter um exame de tão boa qualidade quanto quando se fazia com a bobina somente com endorretal. Então, a endorretal hoje não é mais usual. O importante é salientar que na bobina phase de array, você tem que ter o cuidado de fazer um posicionamento correto da bobina. Porque ela vai fazer uma conjugação dos elementos anteriores da bobina com os elementos posteriores. Seja da bobina, body array ou da mesa. Esses elementos devem estar emparelhados. Para que quando a anatomia de interesse seja posicionada no centro do sinal, tenhamos um sinal homogêneo. E onde isso vai ser importante? Na precaução contra os artefatos e também na falha de saturação. Então, precisamos ter um sinal bem homogêneo. Por isso, é importante o posicionamento correto da bobina na região de interesse, no caso a próstata. E o que o PIRAD recomenda? Ele recomenda realizar sequências T2 nos três planos. Sequência axial, sagital e coronal, ponderado em T2. Um T2 mais pesado. E qual o cuidado que devemos ter na realização? Quando a gente vai fazer a programação dessa sequência de pulso. Por exemplo, nas sequências axiais, o DALC é a frequência CGP e a fase RL. Para evitar artefatos, principalmente artefatos causados pela respiração, o peristaltismo se projeta em cima da glândula. No T2 sagital, a frequência AP e a fase SI. E nas sequências coronal, frequência SI, para que a fase fique RL. Dessa forma, conseguimos minimizar os artefatos de movimento, seja o movimento peristáltico ou o movimento respiratório do paciente. Essas sequências em T2 devem ser obtidas utilizando alguns parâmetros que nós vamos exemplificar adiante. Aqui, por exemplo, eu tenho exemplos de parâmetros para um 3Tesla. E aqui na plataforma, eu tenho a opção de escolher o FOV, o FOV de fase, no phase wrap, a espessura de corte aqui de 3 milímetros. Frequência AP, o TE de 135 para que seja um T2 mais pesado, maior ponderação T2, para que melhore o contraste na glândula. E qual é a principal diferença para uma máquina de um parâmetro para um 3Tesla? Para uma máquina de um e-mail. Aqui uma imagem de 3Tesla, equipamento 750, bobina phase de array. E aqui os parâmetros para um e-mail. Então, para um e-mail, por exemplo, eu usei aqui um FOV de 20, uma matriz de frequência 260, na fase 220. E na máquina de 3Tesla, eu usei uma matriz de frequência 360. Então, eu consigo obter mais resolução espacial para a mesma região anatômica. Por quê? Porque eu tenho muito mais sinal agregado à minha imagem. E a escolha do FOV? Eu escolho um FOV de 12 ou um FOV de 20, um FOV de 16. Vai depender do equipamento que você tem disponível, se é uma máquina de 3Tesla ou uma máquina de 1,5, e o tipo de bobina que você tem. Então, se eu tenho uma bobina de muitos canais, uma máquina de alto campo, seja ela 1,5 ou 3, daí eu vou escolher o tamanho do meu FOV. Quanto mais sinal eu tenho na minha imagem, eu consigo diminuir o meu FOV e assim ganhar a resolução espacial. Na imagem da esquerda, eu tenho um FOV de 16, a imagem da direita, um FOV de 12. Então, eu consigo adaptar um protocolo com as recomendações de P-Rádios para um teste de e-mail? Consigo. Não preciso usar um FOV de 12. Eu posso aumentar um pouco o meu FOV para 16, a um FOV de 20, para que assim eu obtenha mais sinal. E tem um contraste e uma relação sinal-ruído suficiente para o diagnóstico médico, como o P-Rádio recomenda. Então, eu sempre tenho que colocar na balança o equipamento que eu tenho, tipo de bobina escolhida. Então, nós falamos da sequência T2 Fast-Spin Eco, tradicionais, e agora eu vou falar da sequência T2 Propel. O Propel é uma sequência utilizada para minimizar os artefaltos causados pela respiração do paciente. Ele vai corrigir os artefaltos de movimento e o artefato causado pelo fluxo. Tem uma melhora do contraste T2. E pode-se estudar a anatomia, assim como nas sequências Fast-Spin Eco tradicionais. E ela vai me ajudar em paciente não cooperativo, aquele paciente que não colabora tanto. Eu vou utilizar a sequência Propel para minimizar esses artefatos. E o que tem de diferente na sequência Propel? O Propel nós temos que ter atenção com o No-Phase Wrap, para que não sejam introduzidos artefatos de strike na imagem. E eu só consigo trabalhar com a matriz quadrada. Então, o que nós fazemos com a sequência Fast-Spin Eco tradicional, de trabalhar com a matriz de fase menor para reduzir tempo, na sequência Propel, eu só consigo trabalhar com a matriz quadrada. Eu só escolho a matriz de frequência. O Pi-Radio também aceita as sequências volumétricas. Nesse caso, é o Cube, o Cube T2. A vantagem da sequência Cube, ele é um Fast-Spin Eco 3D. A vantagem é que nós temos mais resolução espacial. Eu consigo cortes de 1.2, 1.8 milímetros. Não tem também espaçamento entre os cortes. Com isso, eu consigo diminuir a possibilidade de efeito de volume parcial. Mais resolução e novas técnicas de aceleração, como trabalhar com o Hypercube e Hypersense, para aumentar a produtividade, reduzindo o meu tempo de scan. Eu posso fazer uma aquisição em um plano e reconstruir em outro plano. A sequência mais importante dos T2 é o axial. Então, o axial T2, eu posso adquirir um axial T2 Fast-Spin Eco 2D de alta resolução. E o Pi-Radio aceita, por exemplo, um Cube ou um axial T2 e reconstruir nos outros planos, sagital e coronal. Aqui eu tenho alguns parâmetros para um Cube T2, parâmetros que podem ser reproduzidos em uma máquina de 1,5, com um FOV de 30, uma resolução espacial de 1.2 por 1.4, com 1.2 na espessura do corte. Então, com isso, eu consigo, em 5 minutos e 49, por exemplo, obter uma boa aquisição tridimensional num tempo aceitável para este tipo de exame. Outra vantagem do Cube, como eu disse, é poder, eu conseguir, realizar algumas técnicas de aceleração, como o Hypercube e o Hypersense. O Hypercube, ele apenas coleta informações do centro e controla, reduzindo o tempo com a redução do FOV de fase, sem o artefato de dobra. O Hypersense é uma detecção compactada usa dados obtidos anteriormente para ajudar a acelerar mais do que a imagem paralela convencional. Então, ele é compatível somente com o ARC e vai causar uma aceleração adicional à aquisição de imagens, permitindo a aquisição de FOVs menores, com melhor resolução e tempo reduzido na aquisição. E onde que eu habilito o Hypercube e o Hypersense? O Hypercube, basta selecionar no E-Station Mode, a opção FOCUS, e aí eu já vou conseguir fazer uma redução no meu FOV de fase, sem o artefato de dobra, e sem a necessidade de aplicar o No Phase Wrap. E o Hypersense, na tecla de opções, no Options, eu habilito a opção Hypersense. E aí eu consigo causar uma aceleração adicional à minha aquisição de imagens. Aqui eu tenho um exemplo de parâmetros, uma aquisição que demoraria 7 ou 8 minutos, a gente consegue adquirir em 4 minutos, com uma boa resolução espacial. Não tenho mais 1.2 ou 1.4 no pixel, tenho aqui 1 de pixel, por exemplo. Então, isso me permite reconstruções melhores e muito mais acurácia no diagnóstico. A gente consegue entregar uma melhor resolução espacial, um FOV mais reduzido, e matrizes melhores. Uma outra sequência utilizada no exame de próstata importante é a sequência de fusão. A sequência de fusão é a mais difícil de conciliar com a gente tem equipamento que não é de 3 Tesla. Então, o mais difícil na máquina de vimeio é conseguir uma boa difusão, para o médico conseguir diferenciar tumores benignos, tumores malignos. E por isso, o Pihades até aceita a aquisição da difusão com 4 milímetros de espessura. Por quê? Em máquinas de vimeio que tem os gradientes, uma potência de campo, ou que tem um gradiente menos potente, a gente consegue adquirir uma boa qualidade de imagem com 4 milímetros. Então, a gente consegue assim, realizar um estudo de difusão de acordo com os parâmetros do Pihades. Então, aqui eu tenho alguns exemplos de parâmetros. Vocês podem estar copiando isso aqui também, introduzindo no seu equipamento, realizando os testes com esses parâmetros aqui demonstrados. E uma outra opção de difusão é a difusão Focus, onde a gente tem um Phase FOV mais reduzido, ele é compatível com DWI e DTI, consegue usar um FOV menor com maior resolução, menos distorção geométrica e assim melhor qualidade de imagem. Então, a sequência Focus, quando ele tem o Phase FOV reduzido, a gente consegue assim reduzir a distorção e obter uma imagem de excelente qualidade para a próstata. Aqui um exemplo de parâmetros para o Focus. Então, a gente consegue observar o Phase FOV aqui, por exemplo, de 0.5 e mesmo assim permanecer com um pixel de 2.5, um pixel quadrado, com a matriz de fase proporcional ao meu Phase FOV. Como é que eu habilito o Focus? Aqui no Accitation Mode, caso você tenha a ferramenta, habilito a opção Focus, escolho a porcentagem do FOV de fase e a minha matriz de fase tem que ser, em relação à matriz de frequência, 50%. Então, se eu tenho 80 na matriz de frequência, eu uso 40 na fase e assim eu tenho um pixel quadrado com uma boa resolução espacial 2.5 conforme o PRADS determina. outro parâmetro importante que gera muita dúvida na difusão de próstata é qual o valor de B eu devo usar. O PRADS recomenda que você tenha um valor baixo e um alto que seja entre 50 e 100 o baixo e um alto em torno de 800 a 1000. Essa primeira difusão vai ser utilizada para obter o mapa de ADC porque inclusive o PRADS ele avisa que o melhor o melhor mapa de ADC é adquirido com valores de B mais baixo. No caso, um valor intermediário seria um B50 e um B1000. Vai utilizar esses dois valores de B para que possa calcular o mapa de ADC. Eu só consigo calcular o mapa de ADC se eu tiver dois valores de B. Seja um valor de B estipulado aqui no BValue ou uma imagem e mais uma imagem em T2 ou dois valores de B. Se eu já tenho um valor de B baixo não há necessidade de obter um valor de uma imagem em T2. Então, nós vamos utilizar esses dois valores para reconstruir o mapa de ADC e o PRADS também aceita a difusão sintética. Eu posso fazer uma aquisição no valor de B1000 e fazer uma difusão sintética de 1500 a 2000 o valor que eu quiser mas que seja no máximo 2.5 desse valor máximo adquirido. Então, uma imagem com difusão valor de B1500 ela pode não te dar no mapa de ADC adequado por isso fazemos nesse valor. E uma aquisição direta com B1500 vai custar um pouco mais de tempo devido a baixa relação sinal ruído que tem conforme maior o valor de B. aqui nós usamos tetra para obter mais sinal para obter mais direções de difusão e a difusão sintética eu posso fazer tanto como pós-processamento automático introduzindo aqui quantas imagens sintéticas eu quero e quais os valores para cada uma ou eu posso fazer o pós-processamento manual eu seleciono a imagem de difusão adquirida com B1000 clico na opção sintética DWI e a máquina vai processar e me dar os outros valores eu posso selecionar aqui com essa barra arrastar ou digitar diretamente o valor que eu quero e conforme mais alto o valor de B menor o efeito T2 na minha imagem e as lesões da próstata por exemplo elas vão mostrar hiperintensa com maiores valores de B então quanto maior valor de B eu associar menor o efeito T2 eu tenho na minha imagem preservando assim somente o sinal da lesão o equipamento faz isso fazendo uma interpolação dos dados adquiridos uma vez que ele tem o valor de B1000 através da intensidade do sinal ele consegue projetar outros valores adiante o mapa de ADC ele pode ser adquirido como eu disse obtendo dois valores na aquisição dois valores de B um baixo aqui e um alto ou selecionando uma imagem em T2 e um outro valor de B ele pode ser reconstruído automaticamente ele pode ser reconstruído em linha ou posso fazer o pós-processamento manual aqui no Trishow nós vamos tirar o ruído de fora da imagem eu não posso ter linhas quebradas dentro da minha área de estudo aqui é o nível de confiança e o tamanho do cursor size que vamos controlar a sua visualização do mapa de ADC uma outra sequência adquirida após a difusão ou a imagem T2 é o lava a sequência lava para o estudo dinâmico ok a sequência lava você pode utilizar o lava flex porque ele tem uma saturação de gordura melhor do que o lava convencional com o FET7 então uma imagem muito mais homogênea me permite uma alta resolução espacial e uma rápida resolução temporal permitindo assim o estudo dinâmico adequado eu posso utilizar a sequência lava flex lava turbo posso utilizar também a sequência disco a grande vantagem do lava flex é que ele entrega outros contrastes de imagem como ele é um Dixon ele vai entregar uma imagem em água gordura e o in out phase com isso eu consigo também fazer uma redução no meu tempo de exame eliminando por exemplo uma sequência T1 prévia que é dada como opcional pelo PIRAD e o disco vai me permitir uma melhor resolução temporal se eu consigo uma melhor resolução temporal eu consigo mais pontos na minha curva eu tenho uma curva muito mais fidedigna e todas essas sequências me permitem fazer um bom pós-processamento esse pós-processamento ele pode ser utilizado simplesmente o C quanto eu posso utilizar o ProView uma outra sequência que pode ser utilizada também como opcional principalmente com lava flex é fazer uma aquisição isométrica onde eu consigo adquirir uma imagem em um plano por exemplo axial e fazer uma reconstrução nos três planos coronal sagital e axial eu coloquei aqui alguma sugestão de parâmetros e ela pode entrar como opcional pré e pós da pélvium por que pode ser utilizada como opcional porque as sequências dinâmicas elas podem ter um pouco menos de resolução temporal de resolução espacial para que se atinja a resolução temporal desejada abaste de dez de preferência sete segundos em cada fase e com a aquisição iso após a injeção do contraste a gente consegue obter uma imagem com melhor resolução espacial pode ser tanto na máquina de três tesla quanto na máquina de um e meio a gente consegue obter a excelente qualidade de imagem em um tempo também adequado então com isso a gente consegue um fluxo de trabalho rápido e flexível com excelente fluxo de trabalho de resolução então é importante desde o posicionamento do paciente uma aquisição de toda a pélvium são adquiridas as imagens de T2 o opcional seria um axial T1 no mesmo plano do axial T2 a sequência de fusão a sequência dinâmica e o opcional pós-contragem cada dia tem se tornado mais reduzido o tempo de estudo da próstata já se fala até mesmo em estudo biparamétrico da próstata para que se torne um exame mais barato e mais rápido para o paciente também tendo em vista que quando começou era um exame muito longo e hoje a gente vê os exames caindo cada vez mais o tempo para diminuir o tempo do paciente na mesa nós temos ferramentas para adquirir um protocolo compadando o PRAD nós temos sequências FastPieco as sequências Cube que oferecem imagens consistentes de alta resolução temos as técnicas de aceleração compatíveis com o Cube que é o Hypersense Hypercube que podem reduzir até mesmo em torno de 50% a varredura da sequência volumétrica que antes era uma sequência muito longa e às vezes deixada de usar pelo radiologista por conta do alto tempo e hoje a gente consegue adquirir essas imagens com um tempo muito mais reduzido as sequências LW e Focus que permitem imagens rápidas de alta resolução e conseguem valores de mapas de ADC muito mais precisos o pós-processamento MEDIC que fornece uma imagem sintetizada e que é validada pelo PIRADIS ele aceita o sintético 1500 1400 temos a sequência disco para melhorar a resolução espacial e temporal das aquisições dinâmicas e o PROVIL para um relatório estruturado de acordo com as recomendações do PIRADIS a próstata é dividida em setores como os principais a zona central de transição e a periférica o PIRADIS ele tem um mapa de setores utilizado pelo PIRADIS disponível também na versão 2.1 e a GE tem um sistema de pós-processamento um software de pós-processamento que é o PROVIL que fornece um melhor fluxo de trabalho é um cálculo de volume da próstata onde o médico pode inserir a densidade do PSA faz um melhor mapeamento consegue fazer uma medição das lesões diretamente ele faz uma classificação das lesões e insere informações clínicas que dão um relatório muito mais completo e muito mais padronizado do estudo da próstata o que nós temos de novidade nós temos as bobinas air coil é uma bobina com muito mais canais são bobinas leves e flexíveis que se ajustam a todo tipo de paciente dependente do biotipo do paciente eles conseguem uma melhor relação sinal ruído com um sinal muito mais homogêneo com menos distorções com melhor saturação de gordura e já é compatível com a maioria dos equipamentos disponíveis no mercado então é uma bobina muito flexível ela melhora o conforto do paciente vai dar mais agilidade nos exames e aqui algumas imagens geradas com a sequência com a bobina air coil aqui em cima por exemplo sequência de fusão o axial t2 aqui uma aquisição no coronal e permite um estudo com muito mais acurácia agora vamos falar do estudo multiparamétrico das mamas vocês podem deixar as perguntas no final eu vou mostrar um último slide onde ele tem um link onde vocês podem estar fazendo perguntas desse webinar de outros assuntos relacionados a qualquer modalidade diagnóstico por imagem na avaliação das mamas nós vamos falar aqui um pouco de passar brevemente pela anatomia algumas sugestões de protocolos alguns parâmetros técnicos quais são os critérios para o diagnóstico da ressonância de mama como morfologia realça do contraste e falar um pouquinho das classificações do bi-rads então o câncer de mama é a segunda principal causa de morte por câncer de mulheres é o câncer mais comum também entre as mulheres e segundo a Organização Mundial de Saúde são mais de 1 milhão e 200 mil pessoas que serão diagnosticadas com câncer de mama este ano em todo o mundo por isso o número crescente de exames de mama eu também noto o número crescente de equipamentos que são adquiridos com bobinas dedicadas para a mama devido a um aumento nesse estudo então aqui uma anatomia breve da mama e um dos critérios para o diagnóstico é a morfologia o médico sempre vai analisar a morfologia em conjunto com outros dados desse paciente do estudo de mama existem dois tipos de lesão que é em massa e sem massa massa em que o diagnóstico estabelecido se baseia na circunferência na homogeneidade e na intensidade dessa lesão e sem massa em que o diagnóstico estabelecido é baseado na distribuição do que tal ou na distribuição segmentada então a primeira imagem da esquerda de massa no meio a não massa e a direita uma lesão focalizada então quais são os critérios para avaliação primeiro como eu disse a morfologia se ela é circular oval lobular linear ductal ou especulada irregular o tipo de reforço se ela é homogênea heterogênea com captação de borda ou uma captação mais central e o bi-radis também que faz uma padronização desses informes caracteriza em níveis diferentes de acordo com a lesão então como eu disse anteriormente no estudo da próstata a potência de campo também vai determinar o quanto sinal eu tenho na minha imagem lembrando sempre quanto mais alto o campo magnético mais artefatos de fluxo movimento respiração e a gente tem que saber lidar com esses artefatos na hora de digitalizar aí os parâmetros a gente consegue fazer um bom estudo tanto em meio quanto em 3 Tesla um ponto muito importante na aquisição da mama é que tipo de bobina está sendo utilizada eu vou começar falando aqui na bobina de 4 canais são 4 elementos a bobina só receptora ela tem um design de fácil acesso consigo fazer imagens de mama única ou bilateral é compatível com o dispositivo de biópsia e ela tem a dimensão de 44x46x21 aí na altura e uma bobina mais usual que é a bobina de 8 canais ela também permite estudos bilaterais ou somente habilitar o lado direito ao seu lado esquerdo capacidade de biópsia medial e lateral as dimensões da bobina são maiores então comporta mamas mais volumosas e como eu disse tem 3 configurações de bobina completa direita esquerda o objetivo das bobinas mais novas é fornecer um maior conforto para o paciente tendo em vista que o exame de mama é um exame que não é tão rápido quanto o exame de coluna ou um exame de cabeça pois demanda de um posicionamento mais incômodo para o paciente que é o decúbito ventral numa posição que não é tão boa para o paciente ficar tanto tempo na máquina então é ideal que sejam realizados estudos muito mais curtos recomendações para o exame o preparo do paciente é tão importante quanto a aquisição por que? a paciente deve ser orientada a não passar nenhum tipo de aerosol nem passar nenhum creme nas mamas porque é uma região de difícil saturação de gordura é uma região de difícil homogeneidade e se tem algum composto que piora essa situação local vai ser mais difícil fazer uma boa aquisição do estudo sem introdução de artefatos então é recomendado que a paciente não utilize nenhum desses produtos tanto aerosol quanto nenhum creme nas mamas na região do tórax o posicionamento da paciente também é importante as mãos tem que estar muito bem posicionadas no centro da bobina sem formação de algumas pregas ou daquela gordurinha aqui inframamária então deve ser feito um bom posicionamento com toda a observação da parte de segurança de forma que a paciente não cruze os braços nem as mãos tocando pele com pele que se coloque uma espuma para evitar esse contato direto e que o posicionamento seja confortável para a paciente é importante informar sobre o tempo de exame o tempo que ela vai ficar ali no equipamento sobre o barulho que é alto e do quão é importante ela se permanecer parada durante toda a realização do exame principalmente na série dinâmica que é mais importante sequências de pulso existem várias sequências de pulso que podem ser utilizadas para o estudo da mama então aqui do lado esquerdo por exemplo tem uma lista de sequências que podem ser utilizadas T2 T2 com FET no plano axial temos tipos diferentes de saturação de gordura estir supressão de silicone supressão de água quando a paciente tem prótese então isso vai depender de qual protocolo o médico trabalha então diferentes médicos vão trabalhar com protocolos de sequências diferentes de forma com a escola que cada um segue o B-Radio também faz uma sugestão de parâmetros de algumas sequências que podem ser adquiridas minimamente deve ser adquirido um T2 um T1 pré-contraste a série dinâmica e uma série tardia principalmente melhor se for de alta resolução a sequência T2 ela deve ter uma relação sinal ruído adequada sem granulação com contraste suficiente do líquido uma sequência T1 pré-contraste sem granulação com boa relação sinal ruído a sequência dinâmica com relação sinal ruído adequada sem granulação se a supensão de gordura não for evidente pode ser utilizada uma sequência sem saturação de gordura e fazer uma subtração depois da injeção do contraste os parâmetros devem ser equivalentes ao pré-contraste então tem que ser igual a máscara e o contraste evidente posicionamento seio localizado na parte interna da bobina de forma adequada seio centralizado na parte interna da bobina uso os mamilos como referência para o posicionamento para que fique a mama simétrica e conjunto de imagens cubra os dois seios adequadamente desde as caudas axilares às dobras e as inflamamárias sem dobras na pele reduzindo ao máximo o número de cortes o mínimo possível para que você consiga um tempo reduzido na aquisição a expressora de corte deve ser menor ou igual que 3 milímetros com zero de espaçamento e um tamanho de pixel na fase menor ou igual a 1 milímetro e da frequência também menor ou igual a 1 milímetro a fase inicial pós-contraste concluída dentro de 4 minutos após a injeção então vamos fazer algumas sugestões aqui de sequência como a gente trabalha com esses parâmetros eu posso utilizar como T1 uma sequência fast-spin-eco ou posso utilizar uma sequência gradiente-eco ou FS-PGR uma sequência T2 T2 com FET ou T2 pode ser um Dixon posso utilizar a sequência X quando eu tenho prótese sequência com X com Water Selection para fazer a saturação do silicone ou a supressão da água sequência de difusão ela tem diminuído o uso da sequência de difusão para reduzir também o tempo de exame alguns médicos já não utilizam mais posso utilizar sequências T2 ou Vibrant para sequência dinâmica ou de alta resolução e também posso utilizar a sequência disco aqui eu vou dar alguns exemplos de parâmetros aqui por exemplo a sequência cube T2 a sequência de difusão perdão a sequência de difusão eu posso utilizar uma matriz de fase maior do que a de frequência a fim de diminuir o tempo a resolução a distorção da minha imagem por isso a matriz de fase 100 da frequência 90 posso trabalhar com o Phase Fove reduzido também para reduzir a distorção e utilizar uma banda de saturação na região posterior a frequência RL com isso utilizo a fase AP e eu posso utilizar também o XIM o XIM volume com dois blocos então eu consigo utilizar dois volumes XIM um em cada mama para melhorar a homogeneidade da minha imagem também eu consigo reduzir assim a distorção o valor de B para mama pode ser em torno de 700 ou 800 não necessito um valor tão alto com esses valores eu consigo gerar também um bom mapa de ADC aqui um exemplo da imagem de fusão eu tenho pouca distorção e ela pode ser também utilizada sem saturação de gordura porque com o Pulse Fat Set eu vou aumentar a possibilidade de ter uma distorção de imagem posso utilizar também a sequência Fox a vantagem da sequência Fox é que eu consigo adquirir a difusão em qualquer plano anatômico então se eu tenho uma lesão somente uma mama eu posso fazer um Sagittal Fox dedicado àquela mama com isso conseguir mais resolução espacial e menor distorção também da estrutura então ela vai complementar o meu exame aqui o exemplo de parâmetro para uma sequência T1 consigo fazer uma aquisição com tempo aceitável com bastante resolução eu aconselho utilizar aqui uma banda mais alta para minimizar os artefatos causados pela respiração e também do batimento cardíaco quando eu trabalho com a banda mais alta eu consigo assim reduzir esses artefatos uma vantagem também da sequência da sequência T1 eu posso utilizar tanto a sequência T1 convencional quanto a sequência propélia então aqui do lado esquerdo eu tenho a sequência T1 o Axel T1 convencional Fast Pinheco e na direita a aquisição propélia qual a vantagem do propélia eu tive uma grande redução aqui no movimento nesse movimento aqui causado pelo batimento cardíaco que ele se projetava aqui em cima das axilas com a sequência propélia eu consigo eliminar esses artefatos eu também não vou ter artefato de fluxo então a gente consegue obter uma boa qualidade de imagem preservar o contraste da sequência T1 e com a redução dos artefatos causando um grande diferencial no diagnóstico eu posso eu posso utilizar também uma sequência T1 FS PGR ou se eu estou usando uma técnica como um Vibrant Flex por exemplo eu posso habilitar o In Phase do Vibrant Flex para obter um T1 sem saturação de gordura com isso eu consigo reduzir o meu tempo de exame então o Vibrant Flex eu simplesmente habilito a opção In Phase então o Vibrant Flex a máscara vai me fornecer um T1 sem supressão de gordura que é o In Phase aqui eu tenho uma sugestão de parâmetros para o Axial T2 Fast Pin Eco então eu consigo obter uma boa resolução espacial e também eu posso utilizar a sequência Propeller como opcional então um paciente que não colabora ou tem algum artefato de fluxo ou movimento respiratório que me incomoda eu posso utilizar a sequência T2 Propeller consigo o mesmo contraste de imagem com a redução dos artefatos de movimento e toda vez que a gente fala em saturação de gordura na mama gera sempre uma dificuldade na parte operacional porque é uma região com muita suscetibilidade magnética então a mama é uma estrutura irregular onde eu tenho aqui entre as duas mamas eu tenho uma região onde eu tenho ar eu tenho ar nos pulmões eu tenho o coração ali que está em movimento eu tenho gordura silicone água ar tudo isso gera uma grande suscetibilidade magnética naquele local e quando a gente fala em escolher um pulso de FET7 para a mama o pulso menos sensível à inomogeneidade de campo é o pulso adiabático então se possível utilizar o FET7 o Special ele é um pulso adiabático ele tem um pulso de diversão onde ele torna a sequência menos sensível à inomogeneidade de campo só que o pulso do FET7 ele não é perfeito e mesmo que ele seja muito mais homogêneo que o FET ou o FET Classic ele vai algum ponto da mama pode ser que não sature bem e para isso nós vamos ter que utilizar outras técnicas para a supressão da gordura eu tenho a opção FET que é um FET muito mais forte muito mais eficiente e o FET Classic que é um FET mais fraco ele vai saturar menos a gordura eu vou ver a gordura com um pouco mais de sinal a gordura mais cinza e o FET com a gordura mais saturada porém são muito mais sensíveis à inomogeneidade do campo qual outra técnica que eu posso utilizar para uma boa saturação de gordura é a técnica Dixon o Dixon não é um FET7 o que ele vai promover é uma separação dos ecos água gordura e em out phase nessa separação ele consegue me mostrar somente o eco onde eu tenho um sinal da água onde a gordura não vai obter sinal com isso eu tenho uma supressão do sinal da gordura homogênea em toda a imagem eu posso obter todos esses contrastes sem adicional de tempo com um tempo bem aceitável para o estudo de mama então a sequência T2 Ideal vai fornecer todos esses contrastes e uma saturação de gordura muito mais homogênea eu posso utilizar tanto o Ideal quanto a sequência Flex o T2 Flex é um Dixon de dois pontos e o Ideal de três pontos o que eu vou ter com o Flex é uma sequência um pouco mais rápida devido a ser um Dixon de dois pontos porém ele vai me fornecer todos esses mesmos contrastes água, gordura e em out phase aqui eu tenho um exemplo do Axial T12X para mama onde nós adquirimos com o tempo de versão de 150 que é um sinal correspondente ao sinal da gordura para um T2,5 se for uma máquina de três T2 você vai ter que usar em torno de 190 de milissegundos no valor do tempo de inversão e o Estir também vai promover uma saturação da gordura muito mais homogênea por não se tratar de um Fat Set e sim uma Inversion Recovery eu tenho o Estir convencional onde pode acontecer também artefatos de fluxo e movimento e com o Estir Propeller eu consigo fazer uma redução desses artefatos e obter uma imagem mais limpa e mais eficiente para o diagnóstico então eu consigo obter tanto o Estir convencional e se é disponível no seu equipamento um Estir Propeller o QBT2 também pode ser adquirido da mama com uma sequência com um milímetro na espessura com um também no pixel uma sequência isométrica com uma bem pesada em T2 num tempo bem justo 4 minutos e 40 uma aquisição que pode ser reconstruída em outro plano eu posso fazer uma aquisição no plano axial e fazer reconstruções nos outros planos com isso a gente consegue reduzir o tempo de exame no total e quando a gente fala em FET7 sempre gera dúvidas e sempre dificuldades mas por que é sempre difícil selecionar o pico separar o pico da gordura da água fazer a supressão da água a supressão do silicone sempre gera dúvida dos operadores a explicação para isso é que como eu disse a mama ela está posicionada aqui no centro o paciente está no centro do equipamento porém as mamas estão posicionadas mais laterais mais lateralizadas então no isocentro vou ter uma região aqui que tem ar e aqui também o coração e as mamas que são a região de interesse estão mais lateralizadas e nessa região como eu mostrei anteriormente gera muita suscetibilidade local e por que eu tenho que fazer a supressão de silicone ou a supressão da água porque numa sequência estiva por exemplo eu tenho brilhante com hipersinal tanto a prótese de silicone quanto a água então quando eu faço a supressão do silicone eu evidencio somente a água ou o líquido e quando eu faço a supressão da água eu evidencio somente a prótese de silicone então quando o médico quer fazer um estudo para saber se houve alguma ruptura da prótese para saber como está essa prótese o ideal é que faça a supressão manual tanto da água do silicone quanto da água para que possa diferenciar essas estruturas como é que eu faço essa seleção do pico primeiro eu devo desativar o modo fat set do fat eu devo utilizar uma sequência ST e habilitar o chemical set water então qual é a sequência utilizada a sequência ST além da sequência ST que ela já tem um pulso de diversão para saturar o sinal da gordura aquele pulso de 150 milissegundos eu vou habilitar o water para que? para que eu possa escolher quem eu quero saturar quando eu quero saturar a água eu centro no silicone e a água em um teste de e-mail está entre 300 e 320 hertz em relação a água para a esquerda eu seleciono o pico da água clico com o botão central e digito no options modify rsp quem eu quero saturar que é a água e para saturar o silicone eu centro na água e digito no csf quem eu quero fazer a saturação menos 300 ou 320 para saturar o silicone qual é o workflow para isso? eu seleciono a sequência clico em auto pré-scan depois manual pré-scan options modify rsp e vai abrir uma biblioteca onde eu posso fazer minha digitalização vou clicar ou digitar diretamente aqui csf e faço um ajuste manual digito aqui quem eu quero suprimir eu centro a barra em quem eu quero ver e digito em quem eu quero suprimir eu posso também simplesmente se eu quero saturar o silicone centrar no silicone csf 0 e fazer a supressão direta do silicone que muitas vezes não é possível visualizar facilmente o pico da água eu posso fazer essa supressão de silicone tanto na sequência stir 2d convencional quanto posso fazer na sequência qb stir fazer tanto a supressão da água quanto a supressão do silicone porque alguns protocolos que pedem axial supressão do silicone mais sagital direito e esquerdo então com isso a gente consegue diminuir o tempo de aquisição e ter uma aquisição volumétrica com muito mais resolução espacial com isso eu consigo fazer também uma reconstrução em volume render e mostrar a integridade da prótese fazer a infusão de imagens dentro do Red View nós vamos utilizar sequências T1 gradiente com resolução temporal em torno de 1 minuto e 1 minuto e 15 para fazer as aquisições dinâmicas aqui eu tenho um exemplo de parâmetros para um FS-PGR que no nosso caso é o Vibrant uma sequência desenhada para estudo dinâmico da mama eu posso utilizar o Vibrant ARC convencional com FET7 e aí estar utilizando o SHIM bilateral para uma supressão de gordura muito mais homogênea no caso de prótese de silicone o ideal que seja feito o Vibrant FET7 ao invés do Vibrant Flex que é uma técnica Dixon para que não aconteça o Swap Pixel pode evitar a possibilidade de Swap Pixel como é que eu faço no Vibrant convencional para separar manualmente os picos para separar o pico da gordura para fazer uma boa saturação de gordura eu simplesmente faço o manual pré-scan Center Frequency Fine centraliza no pico da água mostra para o equipamento somente o pico da água centraliza com o botão do meio marco o centro da água a sept do Aniskan e assim se consegue uma boa saturação de gordura aqui por exemplo na esquerda eu tenho o Vibrant convencional e nas regiões onde eu tenho uma dobra onde eu tiver alguma dobrinha que dificulte a saturação de gordura pode ser prejudicado no Vibrant Flex no Vibrant com FET7 com o Vibrant Flex além de ter um contraste muito melhor na estrutura eu consigo uma saturação de gordura muito mais eficiente muito mais homogênea então aqui nessas áreas circuladas em amarelo onde pode falhar a saturação de gordura e aqui o Vibrant Flex é importante ter uma boa saturação de gordura para que não ocorra erros na interpretação ou induzir o médico ao diagnóstico incorreto uma vez que pode se falhar a saturação de gordura no lugar você pode estar ocultando uma lesão então como eu disse anteriormente se você não tem uma boa saturação de gordura o ideal é que você faça uma aquisição sem a saturação de gordura e faça uma subtração como pós-processamento e a vantagem do Vibrant Flex é obter uma saturação de gordura muito mais homogênea sem dificuldade o Vibrant Flex como eu disse tem que ter atenção no estudo com prótese de silicone porque pode acontecer a inversão do sinal da prótese uma prótese ficar branca e outra escura isso não tem importância porque o que busca no estudo dinâmico é uma saturação homogênea de todo o tecido mamário é uma boa saturação da gordura e quando a gente utiliza uma sequência Vibrant com o Fat Set você não vai ter o Swap Pixel porém pode acontecer uma falha na saturação de gordura em regiões difíceis de mais suscetibilidade magnética então tem que ter esse tipo de atenção quando se vai utilizar o Vibrant Flex no estudo de mamas com prótese de silicone alguns médicos não se importam com isso desde que a saturação da gordura seja homogênea tem médicos que fazem questão de que isso seja uma prótese totalmente saturadas isso aí vai de acordo com a preferência do radiologista por isso eu faço essa observação então aqui eu tenho o Vibrant Flex perfeitamente saturado com as duas próteses com sinal suprimido porém caso aconteça de uma prótese ficar branca e outra suprimida não tem problema desde que a saturação de gordura seja efetiva como é que eu corrijo isso? fazendo o Vibrant com o Fat Set então o Vibrant Flex ele tem a vantagem de obter uma boa resolução espacial com uma ótima saturação de gordura e a vantagem de obter a imagem Fat em Phase e Out Phase sem custo adicional de tempo aqui eu tenho um exemplo de uma sequência de parâmetros do disco então eu consigo utilizar o Vibrant Disco também Disco é uma técnica que faz uma segmentação do espaço K através de vistas compartilhadas tem alta resolução temporal e alta resolução espacial permitindo estudos muito mais com muito mais acurácia com muito melhor resolução espacial com muito mais detalhe anatômico também então aqui eu tenho exemplos da aquisição disco com disco consigo também muito mais pontos na curva consigo escolher mais fase de Waxin e obter fazer uma avaliação não só funcional também como morfológica tem uma boa resolução e uma ótima reconstrução nos três planos o que ganhamos com isso? redução do tempo de exame então os protocolos mais antigos que utilizavam o tempo mais longo porque era obrigado faziam como opcional um volumétrico de alta resolução pós-contraste o disco na própria sequência dinâmica já obtém uma boa relação sinal-ruído e uma boa resolução espacial o pós-processamento é realizado no Redview através do software SER e me permite obter os diferentes mapas MSI o PEI e o SER tem que ter muito cuidado na injeção dinâmica do contraste para que não seja feita a aquisição tardia para que não tenha um delay muito grande para que o AXIN não aconteça lá para a terceira ou quarta fase os médicos avaliam principalmente a fase de AXIN o ideal é que você aproveite ele logo no começo da sua aquisição cada vez a gente vê os médicos reduzindo o número de séries dinâmicas a fim de diminuir o tempo de exame uma recomendação é que você faça a injeção do contraste e assim faz a máscara o equipamento vai pausar você faz a injeção do contraste e ao fim da injeção do contraste seja feita a primeira aquisição para que você tenha uma curva adequada e que se aproveite ao máximo a fase de AXIN a espectroscopia ela vai fornecer uma informação bioquímica para ajudar a caracterizar o tecido contido dentro do voxel os metabólitos visualizados são a colina e o lipídio e ela serve quando o médico quer ser mais contundente com o exame ele quer ser mais ele quer mais acurácia diagnóstica ela tem um tempo mais elevado por isso não é adquirida com tanta frequência e está muito suscetível ao movimento do paciente então não é obrigatório de acordo com as recomendações do bi-rádio porém ela pode complementar o diagnóstico eu agradeço a atenção de todos aqui nesse link estará disponível que está disponível na nossa plataforma vocês vão poder estar acessando através desse canal da Corrente do Bem e aqui no fórum vocês podem estar realizando as perguntas pertinentes a essa webinar e qualquer modalidade diagnóstica por imagem e aqui vocês podem estar tirando algumas dúvidas eu vou deixar aqui um tempinho para que vocês possam anotar ou copiar aí os links e aguardo vocês nos próximos webinars fiquem atentos às novidades esse é o link da nossa página educação GE onde vocês podem estar visualizando todos os cursos e estar se inscrevendo para receber as novidades da nossa plataforma e aí as novidades от